A preocupação da autarquia, desde as camadas mais novas, elas terem uma formação, uma percepção de como reagir em situações, neste caso de incêndio. As próprias escolas têm os seus meios de prevenção, mas é bom que desde pequeninos se vão formando e este programa chama-se Prevenir para Proteger e, portanto, é bom que, de vez em quando, situações muito próximas do real ocorram. Todos eles, desde os professores aos alunos, saibam como reagir. Nas cooperações que nós temos previstas para a deputação civil, hoje realizou-se aqui um simulacro com a população escolar. São os primeiros a responder e talvez são aqueles que melhor levam a mensagem até às famílias. Para além dos romeiros, tiveram também o INEM presente, Polícia de Segurança Pública. Sem dúvida, isto é um exercício de cidadania, aprende-se na escola com situações reais. Isto é um simulacro, mas é uma situação que pode perfeitamente acontecer a qualquer momento. Eles encaram isto com muita seriedade, isso é muito importante. São os estouros cidadãos deste país, aliás, já vivem, são cidadãos, mas são eles os homens do amanhã. Música Música Música